Bem, para dar continuidade a essa manhã, a gente vai ter um momento aqui com mais um sponsor nosso, que é o sponsor da Stefanini. Vou convidar aqui em cima do palco para algumas palavras com vocês, o nosso querido Igor. Igor, por favor, vamos aplaudi-lo, gente, recebê-lo com carinho. Obrigado. Deu certo, hein? Obrigado. E aí, pessoal, bom dia. Todos bem? Todos alimentados, né? Legal, importante. Eu vou trazer aqui para vocês, de forma bem breve, uma atualização sobre a Stefanini. Primeiro, é um grande prazer estar aqui com vocês mais um ano. Ano passado nós estávamos também. O evento, a gente está vendo que está crescendo, está ficando mais bonito, está ficando mais organizado. Muito bom. Podem contar sempre com a gente, é sempre um prazer estar próximo da comunidade. Para poder trazer aí o que a gente já faz e o que a gente está colocando na prática, né? O Michael, agora há pouco, trouxe um pouco da nossa experiência aí, do um pouco que a gente está fazendo no mercado de SAP. E aí eu queria trazer para vocês um pouco aqui da atualização sobre a Stefanini, de quem nós somos, e como é que a gente está posicionado. Deixa eu só pegar o passador aqui para poder me ajudar. Uma hora... Então, quem somos, né? A Stefanini à vista, só para vocês entenderem. A Stefanini é uma empresa brasileira. Ela foi fundada há 37 anos atrás, pelo Marco Stefanini. É uma empresa de capital fechada ainda. Ainda tem um dono. O Marco Stefanini hoje é o nosso CEO global. E a gente está distribuído aí no Globo, em mais de 40 países. Mas a gente tem o orgulho de dizer que a grande parte dessa jornada foi e continua sendo dentro do Brasil. Então, muito do que a gente vê hoje de tecnologia, a gente produz aqui no Brasil e leva para fora. Mas, obviamente, também troca muito com quem está lá fora. A gente já está em torno de 38 mil colaboradores espalhados no Globo. 40% mais ou menos disso ainda está no Brasil. Somos uma empresa que tem um grande orgulho de ter uma longa jornada com parceiros estratégicos que a gente consegue conquistar. Então, a gente tem parceiros aí que tem mais de 15 anos. E a gente evolui dentro desse parceiro, trabalha junto, ganha, perde, vai, volta. Mas sempre está junto, tentando olhar para o negócio da melhor forma. E aplicando, temos cases, temos soluções, temos experiência em vários ramos da indústria. Então, a gente não se restringe em um ramo somente. A gente vai ver um pouquinho disso, como a gente consegue. Às vezes, a gente pensa assim, uma empresa muito generalista faz muito e, de repente, não faz nada. Mas, assim, num processo de crescimento da empresa, para frente, a gente construiu todo um portfólio. Originalmente, da área de tecnologia. Então, aí eu faço só um parênteses para me apresentar. Eu sou da área de tecnologia, estou há 14 anos na Stefanini. Sou oriundo de Belém, há mais ou menos sete, oito meses morando em Fortaleza. Fiz esse grande sacrifício de ir morar aqui em Fortaleza, né? Se eu já vinha para as férias e marinha morar, é muito fácil, né? Então, vim para cá em janeiro, com a família, com todo mundo, cachorro, papagaio. Vem todo mundo comigo, estamos talados. Já conhecendo as outras praias aí, enfim. E tenho mais ou menos 22 anos de experiência na área de tecnologia também. Então, junto com a Stefanini, a gente nasceu na área de tecnologia. Só que, durante essa jornada, a empresa criou no seu portfólio um ecossistema além da tecnologia. A gente veio adquirindo empresas que são especialistas em algum segmento. E aí, sim, criou-se esse portfólio que a gente vai ver. E que a gente separou aqui em algumas torres, de forma bem geral mesmo, olhando para aplicações, olhando para infraestrutura, olhando para projetos de consultoria, cloud, cibersegurança, enfim. Tem um leque bem extenso. Obviamente, a gente não faz tudo, mas a gente faz bastante coisa. E esse portfólio, e esse ecossistema, ele foi construído em cima de aquisições e de empresas que foram chegando no grupo. Então, hoje, nós somos em torno de 40 empresas no globo. A maioria no Brasil, a maioria das empresas são brasileiras. E a gente separa elas em algumas torres. Então, a gente tem torre da área financeira, onde eu tenho um coro bancário completo, aqui para bancos, para... Enfim, tem sistema para seguradora, tem sistema para várias empresas do segmento financeiro. Então, aqui a gente tem um grande parceiro local, que é o Banco do Nordeste. Então, hoje, o Banco do Nordeste, ele é um parceiro em várias frentes da Stefanini, inclusive no coro bancário. O novo... O projeto principal do banco hoje, que é a substituição do sistema legado deles, do coro bancário, está sendo substituído por um sistema nosso, da Topaz, que é o mesmo sistema que roda no Cicred, no Ajibank, no PagSeguro, enfim, é esse sistema que está rodando, que está começando a trabalhar lá. Mas também temos frentes voltadas para a tecnologia, para marketing. Então, foi adquirido há um tempo atrás algumas empresas da área de marketing, focadas em toda a jornada de marketing, cibersegurança. A gente está fazendo uma... uma repaginada na área de cibersegurança, porque há uns dois, três meses atrás veio mais uma empresa para o grupo, para agregar. Então, a partir do ano que vem, a gente tem um novo formato. Olhando para a parte de varejo, retail, também temos empresas especialistas para a área de retail, para a área de inteligência artificial e para a área de indústria. Então, há mais ou menos sete, oito anos, a Stefanini adquiriu uma empresa chamada IHM, que é focada no segmento industrial. Então, foi uma empresa construída no chão de fábrica. E essa empresa, junto com a Stefanini, hoje compõe essa nossa torre voltada para a indústria, que vai desde a elétrica, automação, passando para a parte de TA, de tecnologia de automação, ou TI, até IT. Então, tudo isso a gente consegue linkar ali na... na que a gente chama na pirâmide ISO de dados, de comunicação. E, por fora, obviamente, nós temos todos os parceiros, essa é a PETA aqui, todos os outros parceiros que ajudam a gente a construir as nossas soluções. Há mais ou menos treze anos atrás, a Stefanini, com essas aquisições que eu acabei de comentar, ela começou a se posicionar nesse mundo de inteligência artificial. Isso é importante. A gente que é da área de tecnologia, a gente sabe que a inteligência artificial é muito mais do que está isso aqui hoje posto e popularizado. Isso aqui não precisa nem comentar. E a gente falava antes, há um ano e meio atrás, antes do boom do chat EPT, que nós éramos os influenciadores da inteligência artificial nas empresas. Então, a gente tinha que, como tecnologia, chegar para uma área de automação, chegar para uma área de finanças, chegar para, cara, dá para usar, olha isso aqui, e tentar convencer com tecnologia que era possível de ajudar o trabalho do outro, independente da área. A gente viu essa mudança considerável com o GPT, com o chat EPT, que as pessoas começaram a usar, popularizou, ficou fácil, ficando fácil, todo mundo usa. E aí a gente viu agora o contrário. O contrário. As pessoas das áreas de negócio buscando a tecnologia, falando, cara, e aí? Como é que eu uso? Olha como eu estou fazendo, olha como eu estou usando. E aí existem todos os perigos e riscos que a gente sabe do uso, assim, à vontade das tecnologias. Mas a Stefanini, ela trouxe, ela quis posicionar no mercado, falou o seguinte, mercado, ok, vocês já estão começando a entender o que é inteligência artificial, mas vamos aterrissar isso, vamos colocar na prática, vamos mostrar o que de fato faz sentido de ter inteligência artificial, aonde faz sentido, e se é inteligência artificial que faz sentido, porque não vai resolver todos os problemas do mundo. Então a gente começou a divulgar alguns cases em mercado, que são cases aplicados a alguma área específica, seja na área da indústria, seja na área da indústria mobilística, seja na área financeira, enfim, e aí a gente divulgou vários cases. E tem um case aqui, que eu vou dar o play, eu não sei se tem um som. Esse case, tem como, só... Tá. Esse case aqui, porque eu quis trazer esse case para vocês, tá? A gente entende que a tecnologia, obviamente, por si só, ela não vai resolver o problema. A gente tem que olhar para o negócio. Então qual é o problema do negócio? O que que o meu usuário, o meu cliente interno, o meu cliente externo, ele quer? Como é que ele precisa? Então eu tenho que me colocar na posição dele. Esse case aqui, a empresa, a Iara, lá no Rio Grande do Sul, e eles tinham um desafio. Eles falaram, cara, aqui na frente, eles são um porto de carga e descarga de grãos, enfim, tem uma série de caminhões lá e tem outras empresas perto. Eles falaram, cara, eu tenho um desafio. Os meus caminhoneiros, eles ficam todos aqui na frente da empresa. Quando eles entram no meu pátio, eu tenho que ter um monte de gente apontando para um lado e para o outro e eu tenho que fazer não sei o quê. e cara, isso é um caos. Me ajuda? Só que na hora que a gente foi lá conversar com ele, com quem demandou para a gente, a gente entendeu que a dor não era dele, que a jornada não era do cara e sim do caminhoneiro. Então a gente sentou com o caminhoneiro e foi entender a jornada do caminhoneiro inteira. Desde quando ele chega no posto avançado, se cadastra, até o momento que a empresa libera ele para acessar o pátio, para poder fazer carga, descarga e todo o processo interno e sair. Ao final dessa jornada e da implementação dessa jornada, a gente conseguiu automatizar toda a jornada do caminhoneiro. Toda, entre aspas. Somente uma que a Iara não quis, que foi a impressão da nota fiscal e dos documentos de transporte. O único momento que o caminhoneiro saía do caminhão era o momento que ele tinha que imprimir o documento lá na saída e levar para a estrada. O resto ficou tudo automatizado. Então não teve mais problema de pagar multa ao caminhoneiro na estrada. Internamente eles reduziram de uma forma muito forte a quantidade de pessoas no meio do pátio. Então qual foi o nosso trabalho? Entender a jornada e dentro dessa jornada, plugar todas as soluções tecnológicas que eles tinham. Então eles tinham SAP fazendo o controle normal deles lá todo e aí tinha balança, tinha semáforo, tinha RFID, tinha tag, tinha antena. Então a gente basicamente entrou com o entendimento da jornada e a integração de todas essas soluções. Algumas soluções nós colocamos, nós, mas as outras já estavam postas lá dentro e a gente só fez reutilizar aquilo ali para melhorar a jornada. Então a gente gosta de quando conversa de olhar para a necessidade e a experiência de quem vai fazer uso daquela solução. Esse foi o case. E falando mais um pouquinho de IA, aí a empresa se posicionou, falou, cara, eu preciso mostrar o que eu tenho dentro de casa com inteligência artificial. E a gente quase que matou, ou se não parte, matou uma solução nossa. Lembra que eu falei de 13 anos que a gente começou a trabalhar com IA? Está bem aqui no cantinho. A Solf, ela é um chatbot que inicialmente era um chatbot cognitivo. Ele já tinha inteligência artificial lá atrás. Mas eu precisava trabalhar muito para alimentar esse bot. Com o advento da generativa, da e-generativa, ele passou a ser cognitivo e generativo. Então eu quase que matei a Solf e criei a SolfX. Então a gente também teve que se reinventar. Mas também a gente trouxe várias outras tecnologias que a gente já tem de experiência. Linguagem natural, automação, ciência de dados, visão computacional. Tudo isso está envolto, está incluso naqueles cases que nós conversamos, que eu comentei. E a gente separou, são sete torres de serviço com o uso prático de inteligência artificial. O que o Michael apresentou está aqui dentro. É basicamente a prática do uso de alguma tecnologia da inteligência artificial para resolver problema. Seja problema de manufatura, e aí tem várias soluções de manufatura, engenharia. Seja problema na área de marketing, então a quantidade de dados que hoje o marketing usa é infinita. Então a gente também tem soluções lá dentro. Para a parte de Enterprise Service, que é toda a parte de infraestrutura de tecnologia, com o NOC, com o SOC, que já vem para cá, para a área de cyber. também aplicando, principalmente ali numa primeira camada de avaliação de incidentes e de eventos, soluções de IA para fazer a primeira camada de análise de eventos. Aqui a parte de aplicações, então muita gente já está usando Copilot, muita gente já está usando soluções da Google, enfim, para poder gerar código, ler código. A gente tem uma solução que em cima desses motores, a gente aplica o que é melhor de cada motor. A Stephanie não tem um motor de IA generativa. Ela usa o que é melhor de cada motor de mercado. Se é para fazer resumo, se é para gerar tabela, se é para gerar dados, enfim, a gente usa o que é melhor do mercado. Para a área financeira também tem soluções, também para a área financeira, para a área jurídica. Então hoje fazer toda a parte de leitura de documentos jurídicos e gerar minutas de peças, a gente já tem, tem vários cases que fazem isso. Para a área de auditoria, a gente já faz leituras de documentos e avalia o que está dentro de banco de dados para fazer cruzamento e já fazer uma primeira triagem. Então tudo isso tem soluções já aplicadas, coisas na prática com cases. Aqui são algumas logos que a gente se orgulha de ter dentro da empresa, de forma global, e aí os percentuais aqui da área de negócio que a gente atua. então a gente não está centrado somente na indústria, centrado somente no financeiro, centrado somente... Não, a gente está distribuído. Esse é o Marco Stefanini, ele é um cara muito ativo, ele ainda está na frente da empresa, inclusive ele estava em algumas... Ele estava no Gartner, agora lá em Orlando, estava em vários eventos. É um cara que tem trazido para o mercado essa ideia de que precisamos sim surfar essa onda, mas com consciência e na prática, para poder de fato resolver problemas que fazem sentido. A gente, em alguns momentos na empresa, a gente faz uma comparação. Há alguns anos surgiu a tal transformação, a indústria 4.0, para quem é da indústria viu muito isso, a indústria 4.0, a indústria 4.0. Eu tive empresas que falaram, cara, eu quero comprar a indústria 4.0. Eu falei, pô, parabéns que você tem dinheiro, mas você não vai conseguir comprar desse jeito a indústria 4.0. Vamos com calma. E esse hype que aconteceu lá atrás, que se mantém, existem estudos, inclusive, que de 10, 6 a 7 projetos que foram tentados de uma forma aleatória, deram errado. Então, de que forma a gente consegue fazer com que isso não aconteça? Então, o Marco tem trazido isso muito forte para o mercado. Vamos criar junto, vamos sentar na mesma mesa, vamos discutir, vamos sentar com quem tem o problema para ver se faz sentido se o problema é tecnológico, porque às vezes é problema de processo, não é tecnologia. Então, vamos sentar nesse nível. E aí, eu finalizo. Mais uma vez, agradeço a todos. Estou à disposição para a gente conversar, seja aqui, seja na Orla, seja na Praia do Futuro. Agora, eu sou um cidadão de Fortaleza, então, eu estou em qualquer lugar aqui, fiquem à vontade. E, mais uma vez, obrigado. A gente que agradece. Obrigado, Igor. você pega ali para ele que eu estou com as duas mãos ocupadas e você pode entregar ali para o nosso querido Andrew. Andrew.